Para combater as fake news, é preciso muitas vezes duvidar do que se está lendo, procurar novas fontes de informação, ler, ler novamente. Esse é o conselho de Dom Devair. Nesse primeiro passo, vamos dizer assim, é preciso duvidar daquilo que se está lendo de certa forma e querer saber se isso é verdade. Não é porque tem ali o nome do Papa dizendo que o Papa disse isso, que exatamente ele falou dessa forma. Ou muitas vezes se distorce o contexto daquilo que foi falado. Dentro de um contexto, aquela frase tem um sentido, ela faz referência a algum outro pensamento. E quando a gente tira desse contexto, então ela perde esse sentido e ela se torna uma fake news. Há uma clara diferença entre consumir a informação e ser usuário. Quem consome muitas vezes é levado pelos interesses de grupos empresariais e publicitários. O que consome o meio, é dizer, em algum sentido, se deixa levar por a dinâmica do meio, sem tomar distância perto dele. Mas não o usa no sentido consciente, livre e crítico. A primeira presidente da Cignes Brasil defende uma comunicação que respeite as diversidades. Nós temos que fornecer as informações dos vários lados, favorecer que as pessoas pensem, que as pessoas tirem as suas conclusões e nós podemos falar cristamente de todas as coisas. Nós evangelizamos falando com veracidade, com verdade, explorando os vários lados, contestando também, investigando, então eu acho que nós, mídia católica, precisamos também caminhar nesse sentido para, entre aspas, vender uma boa ideia. De Porto Alegre, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.